Estás na prova, espere o povo mais Tua vitória em breve vem Não desanime meu amigo Amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus te dê muita saúde, muita paz, muitas felicidades Estamos aqui mais uma vez com mais uma oração da manhã Eita glória Pastora Jocanete, bom dia Bom dia, pastor, a paz do Senhor, o povo de Deus Essa família linda, pão da vida Bom dia, bom dia, bom dia Jesus, obrigado por mais um dia E eu te amo Nós amamos Amamos o Senhor Jesus e amamos vocês, ovelhinhas amadas e queridas do Senhor Bom dia, bom dia Amados, inscreva-se no canal, marque o sininho Coloque nos comentários o seu pedido de oração Nós vamos orar pela sua vida e vamos levar seu nome e o nome da sua família Para as três caravanas que temos para Israel E vamos orar por você e pela sua família nos lugares mais sagrados do mundo A nossa mensagem de hoje é para os irmãos que precisam aprender um pouco sobre esperar em Deus Aleluia Aleluia, Jesus Esperar em Deus é algo tremendo, irmãos É algo que nós precisamos aprender A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, né Que há tempo para todas as coisas Mas nós, às vezes, nos desesperamos e buscamos resolver as situações Em que Deus é que precisa resolver Porque, amados de Deus, queridas irmãs Nós sabemos que existem situações que quem resolve é Deus Verdade Nós não temos a competência, a capacidade para resolver E quando resolvemos, sempre deixamos muitas sequelas, muitas marcas, né E a palavra de Deus vai dizer aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31 Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças Voam alto como águia, correm e não fiquem exaustos Andam e não se cansem Quem espera no Senhor vai ter suas forças renovadas Verdade Essa é uma grande verdade A gente não pode esperar no ser humano Que é fraco, que é frágil, que é limitado tanto quanto nós Mas esperar em Deus É ter a certeza de que Deus vai tomar todas as providências Aleluia Para nos socorrer, para nos amparar Para direcionar nossas vidas E eu tenho certeza que essa oração hoje Com essa mensagem, ela vai de encontro a muitos corações Verdade Que estão vivendo esse tempo de espera de Deus Amados e amadas do Senhor Que precisam realmente ter uma Digamos assim, um ânimo renovado para continuar esperando Salmo 27, versículos 13 e 14 Apesar disso, esta certeza eu tenho Viverei até ver a bondade do Senhor na terra Amados Amados, a palavra de Deus manda que nós temos que ter coragem para esperar em Deus Essa coragem, essa coragem é a coragem de decidir Vou aguardar a providência de Deus Vou ter a paciência para esperar a providência de Deus chegar Isso não é comodismo Isso é entregar para Deus A solução dos nossos problemas Muitas pessoas dizem Não, os cristãos são acomodados Eles entregam as situações a Deus E ficam esperando o tempo todo Não, nós continuamos trabalhando Continuamos adorando Continuamos orando Jejuando, louvando Fazendo tudo que agrada a Deus Mas esperando Que o Senhor vai chegar com providência Porque a Bíblia Nos garante essa providência Vamos ver essa palavra maravilhosa aqui De Tiago capítulo 5 Versículos 7 e 8 Portanto, irmãos Sejam pacientes até a vinda do Senhor Aleluia Vejam como o agricultor aguarda Que a terra produz a preciosa colhida E como esperar com paciência Até que virem as chuvas Do outono e da primavera Sejam também pacientes E fortaleça o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Aleluia Maranata, ora vem Senhor Jesus Verdade Aqui o apóstolo Tiago Que era irmão de Jesus Cristo Ele fala sobre a gente Aguardar como agricultor Você veja que o agricultor Ele prepara a terra Ele ara a terra Ele planta semente Espera a chuva cair A semente vai brotar Vai nascer a árvore frutífera E depois ele vai fazer a colheta Mas antes durante esse tempo De plantar De regar De esperar que a chuva regue a terra Ele vai ter que tirar a erva daninha Que nasce junto com a planta Tirar o joio que nasce junto com o trigo Tirar as ervas daninhas Para que não prejudiquem a lavoura Porque se assim não fizerem Não vai ter colheta que preste Aleluia Você sabe o que isso significa para nós No plano espiritual? Significa que nós temos que tirar A erva daninha O que é que é a erva daninha? São as dúvidas É quando você está esperando em Deus E surgem as dúvidas É quando alguém chega para tentar destruir seu sonho As incertezas Dizendo a você que não vai dar certo Dizendo a você Olha, não adianta Não vai se resolver assim Não vai funcionar Você não consegue E aí Isso são as ervas daninhas Que nós precisamos tirar Banir Do nosso cotidiano Dos nossos dias Para nós focarmos A nossa esperança Somente E exclusivamente Em Deus Porque quem fica ouvindo a opinião de um e de outro Não está querendo ouvir a voz de Deus Se eu estou com a esperança Se você está com a esperança De que Deus Vai solucionar o problema Eu vou ficar ouvindo as pessoas falarem? Não Eu vou esperar em Deus Porque a palavra de Deus me diz Que Deus é fiel Para cumprir com a sua palavra Aleluia E com as suas promessas Então vou ficar aguardando Aquilo que Deus tem para a minha vida, né? É verdade Olha aqui Segundo a Pedro 3,9 O Senhor não demora em cumprir a sua promessa Como julga alguns Ao contrário Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém pereça Mas que todos cheguem ao arrependimento Aleluia A palavra de Deus está nos dando aqui Um caminho a ser seguido Que é o caminho da paciência, né? Esperei com paciência no Senhor Ele ouviu o meu clamor Salmo 40, né? Olha o que diz Provérbios 3, versículos 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endereitará as suas veredas Está vendo aí? Aleluia Nós estamos falando de esperar E a esperança Esperar vem do verbo esperar Mas a esperança Ela nos traz Essa expectativa Aleluia Essa espera em Deus Salmo 33, 20 a 22 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Nele se alegra o nosso coração Pois confiamos no seu santo nome Esteja sobre nós o teu amor Senhor, como está em ti a nossa esperança Aleluia Glória a Deus, né amados? Louvado seja o teu nome Palavra maravilhosa Que gera no meu e no seu coração A certeza da presença de Deus Eu sei que eu estou falando aqui Para pessoas que estão com algumas situações na vida Que precisam da providência de Deus Pessoas que estão esperando Que estão orando Que estão pedindo Estão clamando a Deus Dizendo Pai resolve a minha situação Senhor, tu tens o poder Senhor Para decretar esta vitória Aleluia Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui Que já estão há algum tempo Esperando Esperando em Deus Mas eu quero aqui na autoridade Do nome de Jesus Cristo Profetizar que a sua bênção está chegando Quero profetizar que Deus vai atender o seu clamor Que o Senhor vai atender aquilo que o seu coração tem desejado E que como está escrito Deus vai fazer muito mais do que o que você espera Ou imagina Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra Aleluia Nós vamos fazer agora uma oração forte E nesta oração Vamos pedir para Deus urgência Não é errado você pedir a Deus Que chegue com milagre urgente Que Deus se apresse O salmista Davi disse isso Outros salmistas falaram Senhor, apressa-te em socorrer-me Ele estava dizendo Senhor, já não suporto mais esse tempo de espera Então Deus chega com providência para me socorrer Isso é normal na vida de todo crente Não tem nada de errado em você pedir a Deus Que se apresse em socorrer você E nós vamos agora orar E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente isso Que o Senhor tenha misericórdia Santo Pai Eterno e poderoso Deus Senhor, nós estamos aqui Pai Estamos aqui com nossos olhos postos em Ti A esperança Pai É de que o Senhor olhe para o Teu povo Com olhar misericordioso E que o Senhor contemple a necessidade De cada um de nós Deus, há muitos filhos e filhas Que estão aqui conosco Nesta oração Senhor Esperando pela Tua providência Esperando pela Tua determinação Esperando que o Senhor faça Deus aquilo que nós estamos Te pedindo e clamando por isso Que o Senhor seja o nosso advogado O nosso justo juiz Que o Senhor perdoe os nossos pecados As nossas falhas Nós sabemos Pai Que somos falhos Somos pequeninos Mas temos um Deus que é grande O Senhor é grande e poderoso Por isso estamos aqui clamando Pedindo em nome de Jesus Cristo Pai A Tua mão estendida Sobre a vida dos enfermos para curá-los Sobre a vida dos desempregados Para abrir as portas Sobre a vida dos casais Que estão em crise Deus para salvar este casamento Paisinho querido Deus amado Há em nosso coração A esperança gerada Pelo Teu Santo Espírito Nos dando a certeza Deus Que o Senhor é o Deus da família Por isso que nós estamos pedindo Deus que o Senhor jogue por terra Todo o levante Para destruir a vida das famílias Senhor Tu tens o poder Para destruir todo o laço Tu tens o poder Senhor Para suplantar Senhor A oração contrária O desejo contrário Pai E nós pedimos Que o Senhor jogue por terra Toda seta Toda lança lançada dos infernos Todo trabalho de macumbaria De feitiçaria De magia negra Cai por terra Na autoridade do nome de Jesus Cristo No poder do sangue Do Cordeiro de Deus É isso Deus Que nós pedimos A Tua bênção Sobre a vida das famílias Que nos assistem Nós pedimos a Tua bênção Pai Sobre a vida dos Teus filhos E filhas que estão conosco Abençoa Pai Em nome de Jesus Cristo Em Teu nome Estende a Tua mão Realiza o milagre Da multiplicação Das bênçãos Na vida dos dizimistas E ofertantes Deste ministério Pão da vida Senhor Atende as petições Daqueles que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa Teus filhos Que trazem dismos E ofertas Para a conclusão Da obra da casa do Pai Para a alimentação Das famílias carentes Deus Para atender As criancinhas carentes Para atender Os moradores de rua Pai Nós pedimos No nome de Jesus A Tua providência A Tua bênção Sobre a vida Daqueles que desejam Ajudar a Tua obra Mas estão sem condições Oh Deus Tu és o Deus Que cria as possibilidades Que abre as portas E abençoa o Teu povo É por isso que agora Nós estamos pedindo Senhor Enlarguece as tendas Amplie os horizontes Abre as portas Para Teus filhos E filhas passarem Serem abençoados Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Para a glória Do nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Queridos Muito obrigado Inscreva-se no canal E compartilhe a oração Da manhã Com seus amados Irmãos e irmãs Coloquem nos seus grupos Compartilhe Pelo menos com 10 pessoas Amém Daqui a pouco Tem pastor Gabriel Batley E o Bom dia Brasil Não pastor Bom dia Jesus Bom dia Jesus Vai ser benção Viu Depois culto do lar Por cima de Jacó E hoje tem fonte dos que clamam É mesmo Hoje é terça-feira Hoje tem fonte dos que clamam É dessa fonte inesgotável A programação é a seguinte Vem o bom dia Jesus Com o pastor Gabriel Batley Vem o culto do lar Tudo com a permissão de Deus Por cima de Jacó Com a campanha de libertação De curas e milagres E logo depois Tem um fonte dos que clamam Com a pastora Jossa Neto E a missionária Adriana Carina Em nome de Jesus Uma programação cheia de Deus Cheia do Espírito Santo Para você e sua família Amém Grande abraço Deus abençoe Fica na paz do Senhor Jesus Bom dia Música 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 Música